Quem Sabe Canta Comigo Fazer o sonho vira luz e eu vou ser Amor e de você eu nunca vou me separar Me programei pra vida inteira não me interessar Por outros sentimentos e carinhos que não sejam seus O amor está no ar Todo mundo quer ouvir a canção no seu olhar Eu cantarei pra toda essa nação Eu cantarei pra todo esse país Só quero que você cante comigo para me fazer feliz Sem seu amor a vida não é nada Não me deras por só É queijo impossível Fazer o sonho vira luz Sem seu amor a vida não é nada Não me deras por só Arlindo Júnior Podem me prender e até me deportar Pra longe de seu coração Mas nada irá nos separar Sem seu amor a vida não é nada Não me deras por só Perto de você eu sou muito mais eu Perto de você eu sou muito mais eu E nada não é tão lugar Não tô parado sem você Só, só É mesmo impossível Fazer o sonho vira luz e eu nunca vou me separar E programei pra vida inteira E programei pra vida inteira A nome inteira É o sabor O que sentimento se caísque não é você O amor está no ar Todo mundo quer ouvir A canção do teu olhar Eu cantarei pra toda essa nação Eu cantarei pra toda esse país Só quero que você cante comigo para me fazer feliz Bora, bora Sem seu amor a vida não é nada Não me interessa por só Só, só É mesmo impossível Fazer o sonho vira luz Sem seu amor a vida não é nada Não me interessa por só Só, só É mesmo impossível Mas nada irá nos separar Sem seu amor a vida não é nada Não me interessa por só Sol, sol, é mesmo impossível Fazer o sonho virar luz Seu amor, a vida não tem nada Não me deras por sol Senhor, senhores, já vi essa yoga Oh, 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 oh Festa mais intensa do meu amor E a raça do seu casa do de cá O ritmo não para porque é assim que gosta, batucada O mundo gira junto com você A noite é bem melhor pra ser feliz A luz se confonde com o sonho e o balanço tatuada Vem dançar, vem brincar, do meu amor é mais querido Vem amar e me dar pouco garantido Teu calor, teu amor, tem sabor canar A bonita que tá, meu bomba, vamos lá ver Vou, eu, 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 eu Fala-se, amor Meu Deus Foi, 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 balanceia Para o mundo ver A festa é nossa intensa do meu amor E a raça é nossa intensa de brincar O ritmo não para porque é assim que gosta, batucada O mundo gira junto com você A noite é bem melhor pra ser feliz Coisa linda A luz se confunda com o sonho e o balanço tatuada Vem dançar, vem brincar, do meu amor é mais querido Vem amar e ficar com o garantido Vem dançar, vem dançar, vem dançar, vem dançar, vem dançar, vem dançar Vem dançar, vem dançar, vem dançar, vem dançar Vem dançar, vem dançar, vem dançar, vem dançar 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 Senhoras e senhores, Arvindo Júnior, Davi Assenhaque! Valeu, Endo, obrigado, meu irmão. Endo, meu irmão, obrigado. Valeu, galera.